Muito bem, nesse vídeo eu quero falar de 5 erros que as pessoas cometem na hora de instalar o OpenCore Legacy Patch Pra quem tá querendo de paraquedas aqui, né? O OpenCore Legacy Patch é um programa, é um patch que possibilita que computadores da Apple mais antigos rodem versões mais recentes do macOS Computadores que não recebem as versões mais novas do macOS de forma oficial podem passar a rodar essas versões mais novas através do patch, beleza? Fiz tutorial aqui no YouTube mostrando como que é feita essa instalação mas algumas pessoas também não sentem muita segurança em fazer ou preferem uma assistência mais próxima e aí eu faço o serviço de suporte remoto lá no Instagram mas o pessoal que se aventura a fazer por conta própria comete de vez em quando alguns erros e depois vem perguntar aqui nos comentários então eu resolvi listar esses erros, já tô com minha colinha aqui e vou falar hoje dos 5 principais erros que as pessoas cometem na lista da OpenCore mas enquanto eu estava fazendo essa lista eu percebi que tinham mais erros, né? então acho que vai ter até uma parte 2 ou de repente até uma parte 3 desse vídeo não sei ainda, mas vamos lá, vamos ver como é que vai ser a audiência nesse primeiro vídeo sobre 5 erros que as pessoas mais cometem na hora de instalar o OpenCore Legacy Patch, né? o primeiro erro que eu vejo bastante é usar um pendrive de baixa qualidade pois é, o pendrive ele influencia muito na hora de fazer essa instalação principalmente pendrives de qualidade mais duvidosa e é muito comum você ser vítima de falsificação desses pendrives principalmente de marcas conhecidas como SanDisk e Kingston essas duas marcas realmente são vítimas de falsificação com muita frequência e eu já vi, né? basicamente algumas pessoas que até contratam suporte remoto na hora que vai fazer a instalação demora uma eternidade para formatar o pendrive e eu falo que demora mesmo tipo assim, 5 minutos para formatar o pendrive não é normal então ou o pendrive está com defeito ou ele é falso e a maior probabilidade é de que ele seja falso também durante a cópia do instalador do macOS para o pendrive a cópia demora muito então esse é um sinal de que o pendrive é de baixa qualidade outro fator também é que esses pendrives de qualidade mais duvidosa também de marcas duvidosas eles possuem um problema que durante a cópia eles esquentam e a velocidade da cópia tende a cair e aí demora mais ainda então eu sugiro o seguinte se você tem um Mac de 2012 em diante use o pendrive USB 3.0 eu realmente não sei porquê mas parece que eles possuem uma chance menor de ser falsificado então pendrive da Kingston, da Sanjisk que seja USB 3.0 é mais difícil mas você tem que confirmar que ele é USB 3.0 você consegue confirmar isso observando os contatos do pendrive, da porta USB do conector USB do pendrive o USB 3.0 tem 8 conexões tem 8 contatos enquanto um USB 2.0 normal tem apenas 4 outro detalhe eu já vi gente com pendrive da HP de 2TB não existe isso não existe pendrive da HP de 2TB eu acho que nem existe pendrive pendrive pequeno mesmo de 2TB eu pelo menos não... se bem que eu não fico pesquisando muito sobre pendrive né mas eu não lembro de ter visto pendrive da HP não tem fui do site da HP parece que o maior que eles fazem lá são de 128GB então se você tiver um pendrive da HP de 2TB tenha certeza que é falso joga fora até porque você vai ter problema mais cedo ou mais tarde com ele então é muito importante que você use um bom pendrive de preferência use um HD externo tá? você vai ter um SSD externo em um case que seja USB 3.0 você vai ter menos chance de problema e a velocidade da cópia vai ser muito mais rápida o segundo erro é usar o próprio OpenCore pra baixar o MacOS e copiar o arquivo de instalação pro pendrive exatamente apesar do OpenCore meio que ajudar a automatizar esse processo eu particularmente não gosto muito eu gosto de baixar o link direto do servidor da Apple apesar de que o OpenCore já faz isso mas as vezes dá um bug ali no meio do download para do nada então as vezes acontece isso e quando você vai direto do seu navegador seja o Safari ou o Google Chrome por exemplo você está baixando de um link direto do servidor da Apple usando o navegador é o download muito mais rápido e mais estável na minha opinião eu não tenho problema fazendo desse jeito quando você vai fazer a cópia pro pendrive do arquivo de instalação do MacOS eu não estou falando do Build and Store OpenCore pra quem já conhece da parte da EFI eu estou falando só do arquivo de instalação por enquanto você tem que usar o terminal e usar um procedimento que está até no site da Apple inclusive que é de usar o Create Store Media que está dentro do pacote lá do arquivo de instalação no tutorial eu mostro como é que é feito isso e no OpenCore volta e meia eu tinha problema com isso então as vezes acontecia no meio da cópia o OpenCore ou travava ou a cópia corrompia ou qualquer coisa do tipo então até o momento de montar a parte da EFI eu prefiro fazer o procedimento como a própria Apple orienta então no tutorial da instalação do MacOS Sonoma eu faço já dessa maneira utilizando o terminal então esse é um outro erro que o pessoal comete e as vezes durante a instalação dá algum erro, algum problema nos comentários tem várias mensagens a respeito disso então evita usar o próprio OpenCore pra fazer o download do MacOS e fazer a cópia pro pendrive o terceiro erro é não fazer backup dos arquivos antes de começar a instalação ou não usar, por exemplo, o iCloud olha só o patch do OpenCore ele é eu não gosto muito de usar esse nome mas infelizmente é uma gambiarra e tá cada vez mais virando a gambiarra porque volta e meia tem alguns bugs que realmente são inexplicáveis que acontece e aí as vezes o sistema não inicia particularmente nos meus computadores não acontecem, né mas com muita gente acontece as vezes a pessoa deixa atualizar lá sozinho ou qualquer coisa do tipo e aí não atualizou o OpenCore, né antes, o patch antes e aí tem esses problemas porque é uma adaptação não tem como os desenvolvedores garantirem 100% que vai funcionar bem o tempo todo tenha o backup dos seus arquivos de todos os seus arquivos seja no HD externo seja na nuvem, no iCloud ou até mesmo no Time Machine dizem que funciona eu não confio muito em usar o Time Machine até porque demora demais mas tenha um backup independente até e essa dica é independente se você usa patch ou se você tem um Macbook com chip M3, M4 ou o que for atual um Macbook novo de 2024 que você comprou agora faça o backup dos seus arquivos beleza? é muito importante inclusive nos Macs novos que tem a memória de armazenamento junto lá com o processador se der problema na placa lá você perde tudo então faz backup e eu falei de manter as atualizações automáticas ativadas para quem usa patch e esse é justamente o nosso quarto erro que é manter as atualizações automáticas ativadas e o FileVault ativado porque é um problema manter as atualizações automáticas ativadas para quem usa o macOS de forma nativa ter um Mac mais novo ou que usa uma versão oficialmente compatível com aquele Mac de maneira oficial mesmo não através de patch nem de nada disso você pode evidentemente você deve deixar as atualizações automáticas ativadas mas se você utiliza o patch não faça isso porque às vezes a Apple e ela não tem muita intenção de ela não solta a atualização para destruir o patch beleza? ela faz a atualização porque ela tem que manter o sistema seguro ela descobre uma falha então ela faz a atualização ela troca arquivos muda de linha de código e tudo e às vezes o patch não está preparado para aquela mudança que houve no sistema então você sempre tem que atualizar primeiro o patch e depois você atualiza o macOS e muitas pessoas esquecem de fazer isso ou realmente não sabiam disso e aí deixa as atualizações automáticas ativadas acaba que mantém também o open core sem atualizar apesar de que ele avisa quando sair uma versão nova e aí você acaba tendo problemas e sobre o Fire Vault que é um sistema de criptografia do disco ele é realmente seguro e tudo mais só que ele também deixa o sistema um pouco mais pesado porque você tem um processo a mais você tem o processo de movimentar esses arquivos na memória de armazenamento e você tem o processo de criptografar esses arquivos quando eles estão sendo gravados quando você está baixando algum aplicativo ou modificando qualquer documento alguma coisa assim na memória do Mac ele está sendo criptografado existe um uso a mais de CPU é legal, é seguro mas para o patch pode ser um problema na minha opinião pode ser um problema principalmente quando você tenta utilizar o recovery porque quando você tem o Fire Vault ativado muitas vezes o recovery não funciona e às vezes o recovery seria a saída para você não precisar formatar o seu Mac para o que você pode através do recovery acessar o terminal utilizar uma linha de código lá e desativar o patch depois ativar novamente para corrigir o possível problema e o Fire Vault às vezes impede disso e o pior que eu fui falando de um erro e fui puxando o outro e fui puxando o outro o nosso quinto erro por acaso eu já falei antes que seria atualizar o MacOS antes de atualizar o Open Core justamente pelo motivo que eu falei anteriormente às vezes a Apple solta alguma atualização faz alguma modificação que o patch não é compatível ou o patch não foi feito não foi feito para cada modificação e aí acaba que o sistema não funciona então tenha muito cuidado com relação a isso eu já falei em vários vídeos já orientei bastante mantenha as atualizações automáticas ativadas e presta atenção quando sair alguma atualização do Open Core para você fazer essa atualização ah, mas às vezes eu faço atualização do Open Core e dá problema no meu Mac aí é um risco que você corre quando você instala um patch olha só o pessoal fica meio eu sinto que o povo fica meio irritado com isso quando dá problema e eu espero que não coloquem a culpa em mim porque primeiro que eu não sou o criador do Open Core segundo que eu também não trabalho na Apple para fazer modificações no MacOS e atualizações que acabam estragando o patch então eu só faço apresentar a informação nem o pessoal do Open Core também é culpado porque é um trabalho de engenharia reversa os caras tem que quebrar a cabeça bastante para fazer funcionar então é realmente complexo o negócio e o pessoal fica irritado mas a partir do momento que você está usando uma versão que é original do MacOS que, beleza, é aquela versão que não foi modificada mas você tem um patch para fazer um bypass ali para o seu Mac pensar que ele é mais novo ou fazer o próprio MacOS pensar que ele está sendo rodado em uma máquina compatível você, talvez você não tenha pensado nisso mas você automaticamente está assumindo o risco de que você vai ter algum problema ou de que você pode ter algum problema ou de que em algum momento pode o sistema não iniciar e você tem que estar pronto para formatar de repente o seu Mac faz o backup justamente parece que uma dica vai puxando a outra é impressionante esse negócio para você evitar ter problema você faz backup tenha em mente você está usando uma gambiarra eu detesto usar esse nome eu defendo o open core aqui porque é uma maneira de aumentar a vida hoje desses computadores da Apple que são mais antigos mas a gente tem que aceitar é uma gambiarra e está cada vez mais virando a gambiarra porque está precisando de cada vez mais adaptações cada versão do macOS que vai saindo vai exigindo mais melhorias do patch mais adaptações infelizmente e eu acredito que vai ser assim até realmente o final do patch quando a Apple deixar de dar suporte nativo para a plataforma Intel x86 e virar apenas arquitetura Apple Silicon que é um nome bonito que eles dão para a arquitetura ARM e eu vou até fazer um vídeo sobre isso sobre o futuro do open core legacy patch como é que vai ser quando o último computador que a Apple ainda dá suporte para a Intel que se eu não me engano é aquele Mac Pro de formato de torre ele parar de receber esse suporte aí talvez seja o fim do open core vamos ver como é que vai ser até lá e eu quero aproveitar para lembrar vocês que agora no mês de junho tem a WWDC 2024 vamos conhecer o iOS 18 vamos conhecer o macOS 15 vamos ver se vai já de cara ser compatível com o open core quem sabe né então não perca aí se inscreve no canal para você não perder essas novidades e vou ficando por aqui obrigado por ter assistido esse vídeo até o final um grande abraço e até a próxima valeu